Mas, cara, eu sou completamente a favor da gente explorar a Amazônia de uma maneira, entre aspas, sustentável, né? Qual que seria a minha ideia pra Amazônia? Vamos lá, vamos parar pra pensar aqui. Eu ia pegar uma parte da Amazônia lá, vamos pegar... eu não sei tamanhos de coisas, tá? Mas eu ia pegar 10 lotes. Ah, peguei lote 1, lote 2, lote 3, lote 4... Pega 10 lotes da Amazônia. De sei lá quantos quilômetros quadrados seria viável, né? Mas pega ali uns lotes da Amazônia, uma área super pequena pra fazer um teste, e tu vende essas áreas pra exploração pra 10 empresas diferentes, tá? Só que aí tu cria algumas regras, né? Ó, pessoal, vamos explorar? Vamos explorar. Vamos dinamitar, vamos arrancar petróleo, vamos arrancar ouro, vamos arrancar... sei lá, cara. O urso panda, vamos comer carne de girafa. Pra mim não importa o que vai ser extraído dali. A ideia seria o quê? Pegam 10 lotes, 10 empresas diferentes, manda elas explorar o local e vamos ver qual que é a empresa que consegue explorar, extrair os recursos naturais, mas sem um impacto gigantesco para o meio ambiente. Sem destruir, sem matar as girafas da Amazônia, os rinocerontes, né? Extraindo os recursos, reflorestando, cuidando, sabe? Tem como a gente explorar sem dinamitar, sem explodir tudo, botar fogo em tudo, sabe? Só patrolar. É que o pessoal vai dizer assim, estão explorando a Amazônia. Como se já não tivessem explorando a Amazônia hoje, né? Como se já não tivessem explorando a Amazônia hoje, com garimpos ilegais, com extração... Como se nada disso acontecesse. Então vamos colocar ali, ó. Vamos colocar lote 1, lote 2, 10 lotes. Vende isso pra 10 empresas diferentes, vê o que cada uma das empresas consegue fazer, vê o que cada uma consegue extrair, vê quais são mais autossuficientes, sei lá, biodegradáveis, sei lá, palavras aleatórias pra agradar os esquerdistas dentro do Brasil, entendeu? E vê, ó, esses caras conseguiram fazer isso, isso aqui parece legal. Aí pega os caras ali, dos 10, sei lá, 3 fizeram um bom trabalho. Deleta os outros, esquece os outros, vamos aumentar a faixa desses outros. E por mim podia ser uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa da França, uma empresa da Argentina, uma empresa do diabo que for, da China, do demônio que for, entendeu? Só que não precisa destruir com tudo. Cara, vocês têm noção do tamanho que é a floresta amazônica? Vocês têm noção do tamanho que é o bagulho, cara? É uma parada absurda. Cara, eu tenho certeza absoluta que o Brasil é o país em recursos naturais mais rico do mundo. Mas eu tenho certeza absoluta disso, nada me tira da cabeça isso. Só que, claro, a gente precisa fazer como países desenvolvidos. Como é que é o nome do país que eu sempre esqueço, que usa a energia lá dos vulcões? Como é que é o nome do país lá de primeiro mundo que usa as energias dos vulcões? Vocês lembram? Que usa a energia termo, termo, não sei o que lá? Como é que é o nome do bagulho, cara? Me respondam o nome do país aí. Pô, cara, eu olhei já documentado sobre isso e eu sempre esqueço. É Islândia. Islândia. E, Eferson, um beijo no teu coração. Então, olha só, a Islândia, ela tem essa parada. Eles têm uma parada de energia lá de vulcão embaixo da terra, que gera energia termo, não sei o que lá. É uma parada complexa. É uma parada complexa. Só que eles são um país geotérmica, né? Obrigado, Felipe. Eles geram muita energia geotérmica e eles exportam essa energia pra outros países. Olha que lindo, olha que maravilhoso. E só com a energia que eles exportam, só com essa energia que é gerada, que eles exportam pra outros países, eles bancam um sistema de saúde de qualidade, escolas de qualidade, eles bancam tudo isso. E olha que loucura, olha que loucura. E eles pegam esse dinheiro, eles investem no índice SP500 dos Estados Unidos, da Bolsa Americana, entendeu? Boa parte do dinheiro. Quase todo o dinheiro vai pro índice SP500, que paga dividendos. Esses dividendos eles pegam pra bancar todo o sistema ali. Todo mundo usa o mesmo sistema. Não tem escola pra branco, escola pra preto, escola pra filho de professor, escola pra filho de político. Não. Igual pra todo mundo. Por quê? É de qualidade pra todo mundo. Você tá entendendo o que eu quero dizer, cara? Tem como resolver a porra do Brasil, cara? Tem como. E eu tenho certeza absoluta que nós temos aí bagulho de energia, nós temos ouro, nós temos, sei lá, cara, exportar o mico leão dourado. Não sei, cara. Mas o que eu tenho certeza absoluta é que dá pra resolver o problema. Dá pra gente sair desse buraco que a gente tá hoje e evoluir, cara, dezenas de anos, séculos na história, rapidamente, cara. De uma maneira sustentável e de uma maneira que todo mundo fica legal. Eu odeio essa palavra sustentável, odeio essas porra aí, tá ligado? Por mim que dinamite tudo e faça o diabo que for, entendeu? Porque antes de dinamitar tudo e ter riqueza, do que viver do jeito que a gente vive hoje, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu acho que a gente tá com a faca e o queijo na mão pra conseguir fazer isso. Claro, o Carlos tá comentando aqui. Pô, a Islândia tem 380 mil habitantes. Beleza? Mas pega lá a energia geotérmica que eles têm e pega a Amazônia que a gente tem. Tu acha que não é comparável a Amazônia com a energia geotérmica que tem na Islândia, irmão? Eu acho que tem muito mais recurso natural aqui dentro do Brasil do que tem em qualquer outro país do mundo. E esse é o grande medo. Esse é o grande medo da China, esse é o grande medo da Rússia, esse é o grande medo dos Estados Unidos. É que um país eco de terceiro mundo, onde o QI médio é de um orangotango com sanguíneo, comece a evoluir, comece a sobrar dinheiro na mão do povo. Sabe qual é que era? Imagina ali se o petróleo realmente fosse nosso, ou se as riquezas realmente fossem nossas, e isso fosse investido em X, Y, Z coisas, e esse dinheiro fosse convertido 100% em fazer o bem para o povo, cara, olha que lindo. Se bem que eu sou um cap, por mim a gente vendia X, Y, Z negócio e já era. Mas acho que dá pra fazer o que o pessoal chama de fazer um bem bolado. Vamos fazer um bem bolado, você explora ali, você replanta, você não destrava a floresta e me dá 20%. Porque 20% de algo é melhor do que 100% de nada, não é mesmo? Entendeu? Então me parece que a gente tem a faca e o queijo na mão pra melhorar, melhorar muito o Brasil. Aí tem estados deficitários do Brasil, cara, dinamita, transforma em deserto, vende pra China, faz o diabo que for, tá ligado? E vamos tentar focar em ficar rico, tentar focar em não apenas ficar rico, mas em enriquecer a população que eu digo aqui dentro, tá ligado? Só que, pô, é que nem o Chico Anísio falou, né? Se a esquerda vota no PT, qual que é a intenção do PT de tirar a esquerda, tirar os pobres da pobreza? O interesse é zero, né, cara? O interesse vai ser zero como sempre, né?